Hoje chorei, pois vi que estava a sonhar Queria ter-te aqui por um segundo Não sei porquê chamei, mas não pude encontrar Andei por aí Falei com o meu ar Disse que não, que assim tentei recuar Por ti olhei para mim a ver se estava errado Só por querer, só porque quero ter e dar Eu gosto de ti Mas não sei se vou acordar amanhã Da manhã Mas não sei se vou acordar amanhã Perdido no céu Gosto da tua mão aberta Gosto do teu amor incerto como o meu Eu gosto de ti Mas não vou contar Acorda agora, vem breve, sem demora Já sabes onde estou Vem perto de mim Abraça-me assim Dá-me o teu sim Mas não sei se vou acordar amanhã De manhã Acorda agora, vem breve, sem demora Sabes onde estou Vem perto de mim Abraça-me o teu sim Abraça-me assim Dá-me o teu sim Mas não sei se vou acordar amanhã Mas não, mas depois Depois Acorda Olha para mim Confia Confia Respira Esta vida Que eu estou a guardar de ti Mas não sei se vou acordar amanhã De manhã Não sei se vou acordar amanhã Mas não sei se vou acordar amanhã O que é isso? O que é isso?